Ô papai do céu, é até difícil saber por onde começar, porque tem tanta coisa errada nesse filme, mas eu queria começar agradecendo, entre aspas, a Disney, por mais um enlatado copia e cola. Olha, parabéns, eu odiei. Eu achei que ele só não teria alma, mas é pior do que eu imaginava. Se quer um de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Eu sou Tatiana Trindade, crítica de cinema, e hoje a gente vai falar sobre Rei Leão, que é aquele filme, né, que falavam que era animação, que era live action, que não sabiam muito bem o que que é. É animação, gente, não tem pessoas, não tem seres humanos, é animação. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque a discussão já tá saturada, a gente vai entrar em outros méritos, que é o mérito técnico e o mérito de história. Eu não tenho boas notícias, é isso. Eu vou partir do pressuposto nesse vídeo, que tu já assistiu a animação, e está indo pro cinema já sabendo da história. Até porque já faz uns 15 anos aí, e se tu não assistiu, eu recomendo muito. Então a minha proposta aqui é me atentar ao que eles colocaram igual, que foi quase tudo, e apontar algumas diferenças, tanto ridículas, quanto imprescindíveis, daquelas que não poderia ser diferente, e foram. E aí o que que acontece? Por esses elementos não estarem nesse filme, eles perdem muito do impacto que eles tinham em 94. Mas tá, vamos começar pelo começo. E o começo já começa ruim, porque aquele... Ah, já é esquisito. Tu já estranha na hora. Todo mundo conhece Circle of Life, é uma música que se tu não cresceu ouvindo, já ouviu em algum lugar, ou já ouviu alguém falar sobre essa música, ou cantarolar ela por aí, e não é por acaso que essa música é tão famosa, porque ela abre o filme. E no meu entender, e na minha visão geral, sobre a animação do Rei Leão, ela é tão ou mais conhecida do que Hakuna Matata, que é o cântico popular que está na boca do povo. Nessa versão não tem emoção nenhuma, porque toda a emoção que tinha foi suprimida no estúdio. E tudo aquilo que humanizava, de certa forma, os animais, foi simplesmente arrancado dessa versão. E desculpa, gente, é praticamente impossível analisar esse filme sem analisar a animação de 94, porque uma obra é baseada na outra. E essa outra é importante pra contextualizar essa daqui. Se fossem mídias diferentes, tudo bem, eu não precisaria, por exemplo, ler um livro que fosse uma adaptação pra comentar sobre um filme, mas eu acho necessário, a fim de não deixar a crítica rasa, de comparar os dois sim. Porque a mesma coisa, por exemplo, que eu analisar, sei lá, um remake de Predador, sem ter visto o anterior, ou Exterminador do Futuro, sem ter visto o anterior também, vai ficar faltando alguma coisa na análise, algum detalhe, alguma sutileza, que eu não me atentei. Mas tá, o que eu quero dizer com tudo isso? Voltando aqui pro raciocínio. Se essa nova versão não te toca em nenhum momento, e a outra versão te arrepia todos os pêlos do corpo, essa nova versão não foi feita com esse intuito. E é exatamente aí o meu ponto principal. John Fregor fez um bom trabalho? Sim. A tecnologia utilizada no filme é inacreditável? Sim. Tem todas, ou quase todas, as músicas que nós amamos, que são atemporais, e que foram um sucesso estrondoso quando elas foram lançadas e durante muitos anos? Tem também. Mas quem que disse que esse filme seria nostálgico por essas razões? Ou melhor ainda, que seria bom? Porque ele não é. Aqui eu preciso salientar que Rei Leão só é o que é, não só por grandes acertos que ele fez, mas pelos micro detalhes que humanizam essa obra, que nos tocam de alguma forma, que faz a gente se relacionar com aquilo que a gente tá vendo. São sutilezas, olhares, expressões, são cenas em que o silêncio é importante, as cores vibrantes são muito importantes também. É toda a interação entre os animais e o fato das músicas integrarem bem a sonoplastia do filme. E não aquela coisa empacotadinha, engessada, claramente feita num estúdio, sem nenhuma falha, sem nenhum respiro, sem nada. Tudo isso afeta nitidamente o resultado final. Todas essas músicas têm um propósito narrativo e têm um contexto ali pra elas serem utilizadas no momento que elas são utilizadas. E é necessário que se mantenha esse propósito ali meio que intacto, apesar das vozes serem totalmente diferentes. Porque senão, qual é a intenção da Disney de trazer um dos seus carros-chefes dos anos 90 de volta? Senão pela nostalgia. E aí você traz esse filme e não tem nostalgia e só quer apresentar uma tecnologia absurda que vai ser um marco no cinema. Uma troca de quê? Claro, não sejamos ingênuos aqui. É óbvio que a Disney está cagando pra nostalgia. Eles querem seus milhões. Mesmo que gastem milhões em elenco, em tecnologias absurdas, eles vão retornar isso em milhões e talvez bilhões. Só que isso está se mostrando um caminho bem nebuloso e de trevas pra quem gosta da Disney realmente. Nós tivemos aí, por exemplo, o Dumbo esse ano, que foi mais ou menos, apesar da proposta ser um pouquinho diferente, tivemos o Copicola de A Bela e a Fera em 2016. Até onde o público vai comprar isso? Porque se a gente entender que a Disney como empresa está cagando pra nossa nostalgia e parar de consumir, eles vão parar de fazer eventualmente, porque não vai dar dinheiro. Pode enfeitar as coisas o quanto quiser enfeitar, pode eleger um elenco significativo com Beyoncé, Donald Glover, e achar que está fazendo um grande favor pro público. Mas se o público parar de consumir esses enlatados que não tem alma, não tem a essência dos anteriores, talvez a Disney bote a Manaconsense e pense não estão consumindo tanto quanto consumiam anteriormente, então a gente vai parar de fazer isso e vai trazer coisas originais. O que eu acho bem difícil, porque as pessoas vão no cinema e as pessoas consomem, e consomem, e consomem. Mesmo que a nostalgia não esteja ali. A gente aceita tudo o que nos oferecem, essa é a verdade. Tu pode até me dizer que sentiu algo vendo o filme, mas esse teu sentimento, lá no fundinho, é porque tu tem a nostalgia dentro de ti do de 94, não nesse. Isso é pura e simplesmente memória afetiva. Todas, todas, a exceção de uma ou duas, porque eu estou sendo legal, ficaram sem a essência do que eram antes. Então vamos lá, vamos pegar por exemplo a música do Scar, Be Prepared, que foi eternizada linda e brilhantemente por Jeremy Irons. Ele dava todo um ar austero, tinha uma voz grave e ao mesmo tempo debochada para o personagem. Ao mesmo tempo que esse moço que novo, que o nome está na tela porque é um nome bem esquisito que eu acho que eu não vou conseguir pronunciar direito, dá um tom de tédio para o personagem. Quando eu ouvi o Scar falando pela primeira vez, eu achei que ele estava entediado. Ou talvez eu já estivesse entediado e não aguentasse mais o filme. Mas tudo bem. E perceba, por conta desse tom, ainda que ele cante bem, parte da música que a gente conhece e que a gente aprendeu a gostar é totalmente comprometida nesse tom. A mesma coisa acontece com Can You Feel The Love Tonight? Que eles simplesmente cagaram para o interdecer e só tem o sol do meio dia e a noite completa. E ainda tem essa questão problemática do reencontro entre eles para que depois eles cantem. Porque como eu disse, sem aquelas sutilezas, a cena em si perde metade da força. Além, é claro, da voz da Beyoncé, que é linda, maravilhosa, todo mundo sabe, mas ela sobressai muito do dueto com o Donald Glover. Fica desproporcional. Além de não passar nada também, né? A Just Can't Wait To Be King é bonitinha, mas não tem cor e tem aquela interação básica entre os animais. Porque, né, a Disney quer ser realista com animais falantes. É tudo lindo, tudo perfeito, tudo tecnicamente mágico, mas a magia ali não existe. E o perfeito acaba enchendo o saco se não é recheado de sentido. Tivemos coisas boas no filme? Tivemos, não sejamos injustos aqui. A dupla Billy Eichner e Seth Rogen tem as melhores cenas. Algumas meio bregas, é verdade, mas ainda assim tem as melhores cenas, algumas muito boas, e a gente vai só tentar a essas. Algumas piadas funcionam, outras não. The Lion's Leaps Tonight, pra mim, foi o ponto alto do filme, que foi onde eu consegui esboçar um sorriso verdadeiro por durante ali uns 5 segundos, sem voltar a cara de série que eu tava, porque eu não tava conseguindo aproveitar o filme. E basicamente, são eles que seguram o filme todo de ser um completo desastre, porque a movimentação desses dois personagens dão uma dinâmica melhor pra eles. São eles que ficam pulando mais, ou ficam mexendo mais a bundinha, ou interagem melhor com os animais, e acaba que o que era pra ser um filme equilibrado, fica muito pesado pro lado dos dois, porque só eles conseguem levar a história adiante com o carisma que o personagem deles ali, que é escasso, mas que eles conseguem trabalhar bem. Ou seja, é muito mais pelo esforço dos dois em conjunto do que pelo character design. Que convenhamos, não ajudou ninguém, né? De resto, é muito, muito problemático que tu lance um copia e cola descarado da obra de 94 e não tenha uma das principais cenas ali da jornada do herói que a gente tá acompanhando. Ou então que reprima o sobrenatural pra um personagem e tenha uma manifestação absurda pra outro. Não ter a cena do Rafiki dando uma cajadada no Simba, que é uma das cenas mais compartilhadas na internet até hoje é ignorar um dos principais ensinamentos que ele tem ao longo do caminho que não seja o do Mufasa. Da mesma forma, aceitar o sobrenatural na manifestação do Mufasa ali na parte do Simba e ignorar o fato de que o Rafiki entendeu e soube que o Simba tava vivo através do ar ou através de nada que não fosse material e precisar de um artifício narrativo de quinta categoria que foi um pelo vindo através de um cocô de girafa até o Rafiki pra ele nossa, o Simba tá vivo? Ah, gente, essa é a metáfora máxima desse filme. É uma grandissíssima bosta empurrada por um besouro. Mas teve uma coisa que me deixou incrédula e me fez perceber na hora que o filme não tinha alma nenhuma e que eu tava vendo um vazio de sentido na minha frente foi a morte do Mufasa. Aquilo lá é de um mau gosto tremendo. Aquilo não tem sentimento, não tive vontade de chorar em nenhum momento. Eu fico sem palavras de como eles conseguiram deturpar tudo em prol do dinheiro e esqueceram do mais importante que era passar alguma coisa, passar um sentido. E esse filme não tem nada. Tá na hora da Disney parar de reciclar material que já deu certo e trazer coisas novas pra impactar novas gerações como a gente foi impactado lá 15, 20 anos atrás. Eu parto do seguinte pressuposto. Nós crescemos com essas histórias e a gente aprendeu a amar do zero. A gente não conhecia antes e elas não existiam pra nós. assim como as crianças de hoje precisam de coisas novas, precisam de outras histórias contadas pra elas. Assim todo mundo sai ganhando, todo mundo tem coisas novas pra assistir. E coisas antigas que a gente vai assistindo quando der vontade. Não precisa lançar um live action sem alma. Não tem alma, não presta. É isso. Porque aí se for pra reciclar por reciclar, nem a nossa geração ganha, nem a geração nova ganha nada. Ninguém ganha nada. A Disney ganha milhões, mas a gente não ganha muita coisa. No fim das coisas é simples. A nostalgia tinha que ser trabalhada ali até certo ponto que a gente ficasse satisfeito. Porque adulto é bicho triste. Ele precisa das doses de nostalgia dele de tempo sem tempo. Só que ao invés disso, a Disney empacotou um tolete de cocô gigantesco num pacote bonitinho e entregou pra gente. Num dos piores projetos da Disney em muito tempo. Eu tô muito decepcionada com esse filme com a falta de alma e essência que ele tem. E é ridículo que a Disney acredite os idealizadores que fizeram a mágica acontecer em 94 e não pague um centavo pra eles nessas novas versões. Tem um vídeo muito interessante inclusive da Fê do Sugar Rush que eu vou deixar aqui nos cardizinhos pra vocês conferirem depois sobre essa falta de consideração de não só cagarem pra história que eles estão recriando mas de cagarem pra quem fez elas funcionarem em primeiro lugar. De resto é isso. Eu não gastaria meu dinheiro pra assistir um documentário de National Geographic que se preocupa muito mais em ostentar aquela técnica incrível mostrando um ratinho passeando pelo cenário do que com a própria história em si. Foi mal, gente. Pra mim foi intragável. foi muito difícil de digerir esse filme. E olha que eu nem sou lá grande fã do Rei Leão. Eu tive a fita verde sim. Antes que venha aquele cidadão falar que eu não tenho propriedade pra falar porque eu não tinha a fita verde tive. Mas não eram os meus preferidos quando eu ia na prateleira da minha avó escolher nas férias de verão. Eu escolhia outros. Ainda assim eu tenho um carinho muito grande por esse desenho e eu queria que ele fosse representado de maneira correta. E não fosse feito só com esse intuito de ganhar dinheiro. Ou de lançar o novo single da Beyoncé. Inclusive foi uma vergonha alheia tremenda vê-la colocando os leões em formação no terceiro ato do filme. Foi uma coisa constrangedora. Eu achei que ela ia dançar single ladies ali no meio. O leão no caso, né? Uma vida que segue. Depois de Brightburn foi o filme que mais me deu desconforto abdominal de assistir. Que eu saí revoltada do cinema. Enfim, não vou me alongar muito que eu já me estendi demais aqui. E eu queria saber de vocês. O que vocês acharam do filme? Já assistiram o filme? Vão assistir? Tivemos opiniões parecidas? Discordamos completamente? Comenta tudo aí nos comentários. Mas se inscreve no canal e ativa a sinetinha antes. Porque tem vídeo toda semana. Importante salientar que eu vou aceitar comentários educados. Porque se não tem educação em casa você não vai faltar com respeito aqui nesse canal. Ok? No mais, todo comentário saudável e que incita o debate de maneira saudável será bem-vindo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!